É hora do telespectador, já cumprimentei você que está na fanpage da TV Leste, você que está acompanhando o Instagram, o novo Instagram da TV Leste, tem uma resenha com o Saulo lá hoje, é, fizemos uma resenha, eu estava na portaria, agora é a mensagem do WhatsApp, olha lá, boa tarde Nico, manda um abração para o meu irmão Leonardo e minha cunhada Lele, oi Lele, bora almoçar, Leonardo, claro que eu vou, tem até linguiça assada aqui com carne, e tem o vinagrete, sem cebola, tira a cebola, eu não como cebola crua não, Parabéns Nico, por quê? Meu aniversário é outubro, não é não Lamonier? Ah, parabéns aqui, é para o negócio de apresentar, você é muito mais do que mil, eu sou o que então? É mil? Mil é pouco para você, e quanto que é então? Mil e três? Ele não falou não Lamonier, meu nome é João Brás, te assisto todos os dias, eu, meu neto Davi, aí ó, respeito os netos, respeitem os avós, e minha esposa Marlúcia, alô dona Marlúcia, pode preparar o cafezinho com a broca, eu estou chegando, seu horário é muito bom, o melhor do dia, põe a hora certa para mim aqui, bebiano, ele está dizendo que é esse horário, onze e quarenta, até uma e quarenta, tem dia que vai até duas e quinze, é o dia, até a hora que vai, é, tudo bom, ele está falando lá, ó, o melhor do dia, não adianta não, Saulo, Saulo ficou aqui, apresentou uns dias, não, você vai ficar no MGE, é o segundo melhor horário do dia, e ficamos conversadíssimos, como diria Milton Boechal, jornalista, Deus abençoe vocês, abraços a todos da equipe, estamos juntos, e com Jesus também, sempre, juntos, misturados e abençoados. Boa tarde, Nico, manda um beijo para minha turminha, a turminha aí, Tawani com W, Y, nome importado, Tayla com Y, João Pedro normal, a Gabriela com dois L's e um Y, e, e, quem? Noêmia, Noêmia, com Y e com H no final, os nomes estão todos com H no final agora, eu vou chamar Nicomedes, colocar um H depois do S aí, põe para mim aí meu nome aí, ô, bebiano, depois você prepara o meu nome esquisito aí, bebiano, coloca um H depois do D, e coloca um K de Y aí, nesse Felício, põe uns trem aí no meio do meu nome, eu quero meu nome diferentão agora, hein, aí sim, Nico com K, é, uai, é o meu nome, o nome é meu, melhor jornal, é só o BG, é ela que falou, observação, importante, esse é o Rio Amores, a nossa audiência sabe tudo, essa, Nicolandes, Nicolandes, não, tira o N, ô, bebiano, coloca M, e tira o, é o seguinte, você vai colocar o K no lugar do O, o M, o H, o E, é um sofisticado, eu quero um nome bem comprido, tipo aquilo ali, ó, igual esse aqui, ó, aí é isso aí, é isso aí, meu nome é isso aí agora, Nicolandes, aí ó, é tipo um negócio esquisito, cheio de consoante, é assim que eu quero meu nome, Nicolandes, próxima, boa tarde, Nico, sou a Camille, de Coronel Fabriciano, Oi Camille, queria que você desejasse feliz aniversário pra minha irmã Valentina, dizer pra ela, que nós a amamos muito, que Deus abençoe esse caminho, esse caminho, o caminho dela, e no mínimo, e no mínimo espaços, nós não perdemos, nem um dia do seu programa, seu programa é nota, mil, meu programa, meu jornal, obrigado, meu amor, boa tarde, Nico, eu sou o Admilson, moro em Ouro Verde, Minas, não perca um programa seu, você é nota mil, parabéns pelo seu programa, manda um beijo pra minha esposa, Maria José, hoje tem dancinha, né, hoje tem dancinha, menino, viu, duas rodadas, Laune, duas, quase caí também, a labirintite pegou, aí já era, tem dancinha sim, um beijo pra Maria José, daqui a pouco tem não sei o que, na, 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 daqui a pouco, a melhor parte, que alegra a todos, mas tem gente que não gosta que eu danço não, tá, jornalista e jornal, boa noite, reportagem, eu falo, balança, pode balançar, vem comigo, Jareão, ah, fala o nome do Lamourier, é o balanço geral, ele é isso aqui, ó, 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 balanço geral, campeão de audiência, minha esposa adora, o povo adora, muito obrigado pelo seu programa tão especial, um abraço pra todos vocês aí do programa e da TV Leste, Deus abençoe suas vidas, hoje e sempre, um beijo, tamo junto!